E hoje, pra iniciar o programa por você, já que nós estamos finalizando, né, estamos no final do mês de novembro, o doutor Alex Saurin está aqui ao meu lado, urologista, pra falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de próstata. Bom dia, doutor Alex! Bom dia, Maíta! É um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa. Nós é que sempre agradecemos, né? A gente sabe da vida corrida de vocês, mas sempre estão dispostos a trazer informações. Olha só, fala um pouquinho pra gente, então, o que é a próstata e qual a função da próstata? Bom, a próstata, ela é uma glândula presente no sexo masculino, ela tem um tamanho de uma nozes, pesa aproximadamente 20 gramas, ela está localizada logo abaixo da bexiga e por dentro da próstata passa o canal da urina. A função da próstata é produzir o líquido seminal, juntamente com a vesícula seminal, pra manter o espermatozoide vivo. Então, ela tem uma função reprodutiva. E ela também ajuda na continência urinária do homem. E o câncer de próstata, ele é o primeiro ou o segundo que mais, digamos assim, que mais aparece no homem? Como que é? Existem três tipos de doenças que podem comprometer a próstata. Certo. A hiperplasia prostática, que a maioria dos homens irão desenvolver essa hiperplasia prostática. O que é a hiperplasia prostática? O aumento da próstata. Então, com o avançar da idade, praticamente todo homem vai ter o aumento da próstata. As prostatites, que são as infecções prostáticas, que é mais comum no homem durante a sua vida sexualmente ativa. Em torno de 30 a 50 anos é a incidência maior das infecções na próstata. E o câncer de próstata, que ele aparece geralmente após os 50 anos de idade. Por isso a importância de ser feito os exames, a prevenção, a partir de 50? Antes era a partir dos 40 anos de idade, é isso? Corretamente. Isso. Antigamente era a partir dos 45 anos. Hoje a recomendação é, a partir dos 50 anos de idade, os homens que não têm histórico familiar. E quem tem histórico familiar é 45 anos. Legal a gente já frisar isso, né? Se o homem tem um caso na família, ele aumenta em duas vezes a chance dele vir a ter câncer na próstata. Se ele tiver dois casos na família, por exemplo, o pai e um irmão, ou o pai e um tio, ele aumenta para seis vezes a incidência de câncer. Então aumenta muito a chance dele vir a ter esse câncer. O câncer da próstata, ele é o segundo câncer mais comum no homem. Ele só fica atrás do câncer de pele não melanoma, que são o espino celular e o baso celular. Com a noção da gravidade desse problema, um caso de câncer de próstata é diagnosticado a cada sete minutos. A cada sete minutos? No mundo isso, um caso? No mundo, um caso, um homem descobre que teve câncer de próstata. Meu Deus. E a cada 40 minutos ocorre um óbito. Um desses casos ocorre uma morte por câncer de próstata. É uma coisa séria, é uma coisa grave, como você disse, é o segundo câncer que mais mata o homem, porém, se for descoberto precocemente... Ele tem cura. Chance de 90% de cura se ele for diagnosticado precocemente. Qual que é o grande problema? O grande problema é que os homens demoram a procurar o urologista. Mas ainda assim, doutor Alex, não está mudando nos dias de hoje isso. Infelizmente, ainda não. Tem todas essas campanhas do Ministério da Saúde... Nós estamos aqui, você está aqui agora, passando essa informação... Da SBU, da Sociedade Brasileira de Urologia, todo esse movimento do Novembro Azul, para a conscientização, ainda mesmo assim, nos dias de hoje, praticamente 20% dos homens vão morrer devido ao câncer de próstata, porque descobrem a doença tardiamente. 25% dos homens, um em cada cinco homens, procura o médico já com a doença avançada. Porque ela não dá sinal nenhuma, nenhum tipo de sintoma, nada. A hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata que eu te falei, ela começa a dar alguns sintomas urinários. Por exemplo, o jato urinário fica fraco, interrompe a urina, a pessoa tem aquela sensação de que não esvaziou completamente a bexiga, logo, ela urina com uma frequência maior, ela vai várias vezes ao banheiro, tanto de dia quanto de noite, tem uma certa urgência para ir ao banheiro, às vezes há necessidade de fazer força para urinar, esses seriam os principais sintomas da hiperplasia prostática. Mas que não tem nada a ver com o câncer. Por quê? A hiperplasia prostática, a próstata cresce e aperta a uretra, então dificulta para o homem urinar. O câncer, ele dá na zona periférica da próstata, ele dá como se fosse na casquinha da próstata, então ele não compromete a uretra. Então não sente nada. Então ele não dá sintoma na fase inicial. Isso faz com que o homem, quando procura o urologista, ele já começa a sentir alguma coisa, ele procura numa fase avançada. Que já está avançado, que aí já é perigoso, né? Bom, essa prevenção, como é que deve ser feita? Bom, primeiramente, todo homem deve procurar o urologista uma vez por ano, para realizar uma consulta. Durante a consulta é feita uma história clínica, é realizado o exame de toque retal e é solicitado o exame de PSA. 20% dos casos de câncer são diagnosticados somente com o exame de toque. Então é uma porcentagem muito grande se falando em câncer. Ali na hora você já fica... Você já consegue detectar. Mas o diagnóstico mesmo do câncer é confirmado através de uma biópsia. Então quando você, durante a consulta, você tem uma alteração ou de sintomas, ou uma alteração no toque, ou uma alteração no exame de sangue, que é o exame de PSA, a gente solicita uma biópsia de próstata e a biópsia é que confirma o estágio desse câncer. O tratamento dependerá em que estágio esse câncer foi diagnosticado. E como você disse, se descoberto precocemente, 90% de chance de cura. Isso que é muito importante, né? Bom, mais uma vez agradeço aqui a sua participação e deixa mais um recado, né? Depois de tudo que você já falou, né? Dá um alerta aí para os homens, por favor. Eu acho que todo mundo que está vendo a reportagem hoje, vendo o programa hoje, poderia estar esclarecendo os homens da sua família, para que eles procurem um urologista, para que esses homens deixem o preconceito de lado e façam o exame preventivo da próstata, o exame de toque, não somente o exame de PSA, como muitos homens fazem. Você postergar esse diagnóstico só cria um problema maior, porque você faz o diagnóstico em um estágio mais avançado e com isso você torna mais difícil o tratamento. Obrigada, doutor Alex. Eu que agradeço, Maíra.